Salve, ok, Rincon sapiência é conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC, acima da média eu falo Eu não entendo nada, pai A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim Vambora Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de serói Da dó das cabeças quando rela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos sambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As pátis derretem que nem mussarela Meu verso é livre, meu verso é livre, ninguém me cancela Tá vendo que bate tudo na sílaba tônica? Ele fez, geralmente, os épicos que a gente tá estudando É só tinha uma palavra que bate na sílaba tônica, né? Tipo, aqui estou mais um dia Mandela saindo da cela Parece que são dois versos, porque ele já tá rimando internamente E já tá dividido internamente Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Aí, na linha de baixo, ele já vai um pouco mais solto Como se fosse um verso normal Minhas linhas cheia de serói Da dó das cabeças quando rela nela Quando a gente vai escrever dentro do tempo da música Tipo, as sílabas, as palavras, são de diferentes tamanhos, né? Então, tipo, e tem os intervalos Então, às vezes, o cara tá acelerando Às vezes, o cara reduz Então, na hora que você escreve Não fica do mesmo tamanho Que a execução tem suas variáveis, né? Mas se você marcar Pegar que nem esse Que é exato Onde muda o tempo Onde ele enfatiza a tônica Você sabe, tipo, aonde que tá Tipo, em que tempo que tá tudo a frase, né? Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas cheia de serói Da dó da cabeça quando rela nela É um rap bem legal pra você Pra estudo por causa disso